Música Amém Tem uma canção que diz assim Tua presença é real aqui neste lugar Glória a Deus Tua presença é real aqui neste lugar Vamos cantar Tua presença é real Declara ao Senhor Aqui neste lugar Tua presença é real Aqui neste lugar Então adorarei Então adorarei Então eu louvarei Então me enredei Portamente a Ti Então adorarei Então me enredei Então me enredei Totalmente a Ti Senhor Nós estamos completamente rendidos ao Senhor Completamente rendidos a Ti Senhor Para que através da Tua Palavra O Senhor inicia o nosso coração E nos dê direção Senhor Nos dê direção por um caminho excelente Pelo caminho excelente Que é Jesus Recebe o nosso louvor A adoração que oferecemos a Ti Através da nossa vida Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Amém Interessante como que a palavra Que o Senhor nos deu no início do culto Está presente Não é? Este lugar como um lugar Aconchegante Onde a presença de Deus Nos fortalece Amém? Amém queridos? Pode ficar por aí Se quiser ficar por aí Pode ficar por aí O El não está passando muito bem Hoje ele vai sentar Não pode dizer para orar Para ele não passar bem Todo dia que não dá Não é? Não fica bom não Queridos A paz do Senhor Jesus Amém? Bom estar aqui neste lugar Se a gente puder acender as luzes da galeria Ajuda Jonathan Por favor querido Bom estar aqui neste lugar Nessas terças-feiras Que são sempre especiais E cada culto Deus nos ministra de uma forma diferente Cada ambiente de culto De adoração Deus fala conosco de uma forma diferente E as terças-feiras tem um caráter próprio Tem uma característica própria Neste lugar Onde a gente não está muito preocupado Com a forma E Deus tem liberdade De falar aos nossos corações Então é muito bom estar aqui E eu tenho uma palavra Para compartilhar com você Nesta noite Que é noite de gratidão É noite da gente trazer a memória Que nos dá a esperança Que as misericórdias do Senhor Têm se renovado Em nosso favor Amém? Quero cumprimentar você Que nos visita aqui hoje também Dizer que você é muito bem-vindo É um prazer te receber aqui Cumprimentar o pastor Kleber Que está aí Né? Pela cidade Bem-vindo pastor Kleber Pastor Kleber é filho da casa Está perto de papai e mamãe ali Né? Muito bem-vindo Viu querido? Deus te abençoe Veio para o concílio? Veio passear? Veio de férias? Também não Kleber? Bom Depois a gente conversa Então Deus abençoe a sua vida Pastor Kleber é filho aqui da casa E hoje pastoreia Num lugar difícil Muito difícil Né? Ele é pastor hoje Na em Porto Seguro Na Bahia Né? Um lugar assim Né? Que tem uma vista difícil Né Kleber? Né? Pastor Kleber está Conduzindo E nos ajudando Na Na consolidação De uma igreja ali Né? Na região nordeste Missionária Nordeste do Brasil Então bem-vindo Viu querido? Eu quero compartilhar com você Uma palavra No livro do Salmos Capítulo 116 Livro do Salmos Capítulo 116 A partir do verso 1 Salmos 116 A partir do verso 1 Nós seremos Nesta noite Estimulados a lembrar Por que nós amamos o Senhor Por que é tão bom Perceber O favor de Deus Na nossa vida Por que a gente vai ter Sempre um motivo De gratidão Por que a gente vai ter Sempre um motivo De adoração Por que a gente vai ter Sempre uma razão De glorificar O nome do Senhor Porque Ele é bom E Ele tem que cuidar de nós Então o Salmo 116 Diz assim Amo o Senhor Você pode dizer comigo? Amo o Senhor Porque Ele ouve A minha voz E as minhas súplicas Porque inclinou Para mim Os seus ouvidos Infocaloei Enquanto eu viver Laços de morte Me cercaram E angústias Do inferno Se apoderaram de mim Caí em tribulação E tristeza Então Invoquei o nome do Senhor Ó Senhor Livra minha alma Compassivo e justo É o Senhor Nosso Deus é misericordioso O Senhor vela pelo simples Achava-me prostrado E Ele me salvou Volta minha alma Ao teu sossego Pois o Senhor Tem sido generoso Para contigo Polivraste da morte A minha alma Das lágrimas Dos meus olhos Da queda Dos meus pés Andarei na presença Do Senhor Na terra dos viventes Eu cria Ainda que disse Estive sobremodo aflito Eu disse na minha Perturbação Todo homem é mentiroso Que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo Tomarei o cálice Da salvação Invocarei O nome do Senhor Cumprirei os meus votos Ao Senhor Na presença De todo o seu povo Preciosa É aos olhos Do Senhor A morte Dos seus santos Senhor Devera sou teu servo Teu servo Filho da tua serva Quebraste as minhas cadeias Oferecer-te E sacrifícios De ações De graças Invocarei O teu nome Cumprirei os meus votos Ao Senhor Na presença De todo o seu povo Nos atos Da casa do Senhor No meio de ti Ó Jerusalém Aleluia Amém Amém Nós somos hoje Convidados A A oferecer A Deus Uma atitude De gratidão E aprender A triunfar E a vencer Na nossa vida A partir de uma vida Grata Uma vida Que reconhece Os feitos de Deus E nós temos Trabalhado nessa dinâmica De cada terça-feira Ter uma ênfase Diferente E que se repete Ao longo dos meses Para que isso fique Gravado no nosso coração E a gente consiga Transformar isso No nosso estilo de vida Como eu disse Agora há pouco Aqui na administração Altar Nós muitas vezes Somos inclinados A nos guiar Pelo que nós vemos Pelo que a gente consegue Perceber com os nossos olhos Pelo que se mede Com o nosso Medidor De realidade É impressionante E a gente tem Que ter clareza Disso também Que as notícias ruins Elas parecem Ter mais espaço Não é Nos meios De comunicação Na realidade A nossa volta Na fala das pessoas No nosso próprio olhar Do que as coisas boas Do que o que Deus Está fazendo É impressionante Que Quando alguém Diz assim Olha Toma cuidado Porque o diabo Está atentando Contra a sua vida Não é Muitas vezes A gente encontra Pessoas que ficam Espantadas Assustadas Como se essa fosse Uma novidade Não é De vez em quando Alguém diz assim Pastor Eu estou vendo Que o diabo Está furioso Contra a minha vida E é verdade O pior é se ele Estiver satisfeito Com você Não é verdade Se o diabo Estiver satisfeito Com você A coisa está Complicada Não é E a gente É bom que ele Esteja furioso Com a nossa vida Porque a fúria dele É incapaz De destruir Os propósitos De Deus Para nós Amém irmãos Por outro lado Também É interessante Como que nós As promessas De Deus Não ecoam Nos nossos corações Como as coisas Que o inimigo Faz contra nós Não é É impressionante Como que as palavras Ruins As palavras As flechas Que são lançadas Contra nós Para nos ferir Como que elas Nos atingem Muito mais Às vezes Do que uma palavra De amor Uma palavra De encorajamento Uma palavra De força E tudo isso É fruto De uma sociedade De uma cultura De prestar atenção Naquilo que não é bom E é por isso Que a gente Precisa voltar Os nossos olhos Para a bondade Do Senhor Para aquilo Que o Senhor Faz E exercitar Uma vida De gratidão Exercitar Uma vida Que olha Para os feitos Do Senhor Como o profeta Diz E o profeta Diz isso Num momento De extrema Dificuldade Eu quero trazer A memória Aquilo que pode Me dar esperança Eu quero trazer A memória Aquilo que me Coloca de pé Eu quero trazer A memória Aquilo que me Encoraja Aquilo que me faz Enfrentar o dia mal Porque o dia mal Também acaba Amém irmãos O dia mal Não tem a palavra Final Sobre a nossa vida O que vai durar Para sempre São as promessas Do Senhor Na nossa vida A menos que a gente Escolha ficar com a pior parte Não é? Mas se nós escolhermos A boa parte Essa não será tirada De nós Amém? E aí o salmista Começa dizendo assim Eu amo o Senhor Amo o Senhor E ele vai explicar Por que ele ama o Senhor Eu amo o Senhor Porque ele ouve A minha voz E as minhas súplicas Eu sou pai De filhos pequenos E é interessante Como que as crianças Brigam pela atenção Da gente A gente não dá conta De dar toda a atenção Que eles Às vezes desejam Por conta Dessa vida Que a gente vive Mas é interessante Quanta coisa acontece Boa Quando você consegue Dar atenção Para os seus filhos Quando você consegue Parar E olhar nos olhos Deles Ouvi-los Deixar-los falar Em qualquer idade Qualquer pessoa Fica grata E feliz Quando você percebe Que o outro Presta atenção Em você A pior coisa que tem É quando a gente Está com angústia De alma Com aflição E aquele que está À nossa frente De quem nós esperamos Um pouco de sensibilidade Às vezes Esse alguém sou eu É você E o outro Está tão atarefado Está tão atordoado Com a sua vida Que não consegue perceber A nossa dor A nossa aflição A nossa angústia A nossa luta O salmista diz assim Eu amo o senhor Porque o senhor ouve Você pode dizer comigo assim O senhor Ouve Ouve O senhor não só E ouvir aqui Não é só A gente normalmente Fala o contrário A gente diz assim Fulano escuta Mas não ouve Não é? Ouvir aqui É mesmo Deus para Para perceber Alguém Que Que traz A sua vida E o seu coração Para ele Domingo passado Sem ser esse Que passou o outro Domingo do Renove Veio uma Uma moça Que eu não reconheci De primeira Não é? Não vou dizer o nome Porque eu não sei Se é esse mesmo nome Mas eu me lembro dela Pequenininha E quando ela se apresentou Eu disse Ah, eu sei quem você é E a primeira história Que veio ao meu coração Foi aquilo Lá na nossa cidade Na cidade onde eu nasci Que ela me procurou Ela devia ser uma criança De uns 4, 5 anos de idade Assim num lugar Onde tinha um bebedouro Na igreja E tal E ela estava chorando Preocupada E eu O que que houve? E ela disse assim Acho que é Laura O nome dela Laurinha Na época Hoje já é uma Mulher feita E ela disse assim É porque o meu cachorro Está doente E eu estou muito triste Porque o meu cachorro Está doente E eu me lembro Naquela época Eu parei E fiz uma oração Com ela Pelo cachorro dela Não é? E Eu não me esqueço Dessa história Porque De alguma maneira Eu me senti Sensibilizado Com a dor dela Porque o cachorro dela E na hora Foi bom Ela parou de chorar Na hora É tão precioso Quando a gente encontra Alguém Que nos estende a mão Que nos estende o ombro Que nos empresta os ouvidos Mesmo que não haja necessariamente Uma palavra de volta Só os ouvidos Só o coração aberto Para dizer assim Fala Pode falar Que eu estou aqui pronto Para te ouvir O salmista diz assim Eu amo o Senhor Porque ele ouve As minhas súplicas Nós somos gratos a Deus Porque o Senhor Está sempre disponível Para nós Você pode dizer Para o teu irmão O Senhor está sempre disponível Para você O Senhor está sempre disponível Para você Nos nossos relacionamentos Às vezes a gente não consegue Estar sempre disponível Para os outros E não é porque a gente É mais importante É porque a gente É limitado Não é? Às vezes a gente confunde as coisas Às vezes a gente acha Que alguém que é muito ocupado É muito importante Não é o contrário A nossa A nossa A nossa ocupação Fala da nossa pequenez Fala do quanto a gente é limitado Do quanto a gente não pode Porque se a gente pudesse A gente dava conta de tudo Mas é exatamente Porque a gente não pode Porque a gente é limitado Porque a gente é pequeno Que a gente não dá conta Mas o salmista diz assim Eu amo o Senhor Porque ele me ouve Ele está sempre disponível Seja qual for a hora Bate lá na porta Que ele vai estar disponível Para você Né? Ah, tem uma turma Que brinca Que de madrugada A filha é menor, né? Que de madrugada A filha é menor Eu acho que de madrugada A filha é menor Para a gente Porque a gente está Com o coração mais em paz Porque em Deus Qualquer hora que você bater Ele vai estar disposto A te ouvir Amém? E por isso a gente pode dizer Obrigado Senhor Porque o Senhor sempre me ouve O Senhor sempre me ouve Você pode ser grato ao Senhor Querido Porque é interessante Que o livro de Êxodo Diz assim Que quando Deus chega Até Moisés Deus diz assim Eu ouvi o clamor Do povo de Israel É interessante Que quando Moisés chega O povo nem sabe Quem é esse Deus O povo nem lembra De quem é Deus Mas Deus diz Para Moisés assim Eu ouvi O clamor do povo Eu escutei O clamor do povo O clamor dele Chegou até mim E me moveu Até eles E aí diz O versículo 2 Continua dizendo isso Eu amo o Senhor Porque ele Inclinou para mim Os seus ouvidos E dá a ideia Não só de um Deus Que ouve Lá de onde ele está Mas de um Deus Que se move Em minha direção Um Deus Que se inclina Um Deus Que se coloca Na minha posição Os psicólogos As pessoas Que os educadores Recomendam Quando a gente vai Falar com a criança Que a gente se coloque No nível dela Para que ela se perceba Ouvida E tratada com importância Deus faz isso com a gente Deus se coloca No nosso nível Na nossa condição Ele se inclina Para ouvir E por isso Nós amamos o Senhor Porque ele é um Deus Capaz Apesar de ser Totalmente transcendente Apesar de estar Além de tudo Que a gente pode imaginar Ele é capaz De se colocar No nosso nível Algumas vezes A gente diz assim Eu estou tão Angustiado Que eu não estou conseguindo Nem orar Alguém já viveu Essa experiência Já Estou conseguindo Nem orar A gente acha Que orar É falar Fica caladinho Na presença de Deus Porque o teu clamor Está subindo Até os céus E o Senhor Se coloca do teu lado O Senhor Se coloca perto de você O Senhor Chega ali contigo Senta ali contigo Deita ali contigo Eu me lembro Que uma vez Eu perguntei A um pastor A um líder Uma pessoa Que naquela época Era uma referência Para mim E eu perguntei assim Olha, qual é a atitude Certa para orar É de joelhos É sentado É em pé É deitado Ele disse assim O que vai fazer Diferença É de como está O seu coração Diante do Senhor Né É como está O seu coração Diante do Senhor Se o seu coração Estiver rendido Ao Senhor E se estiver De cabeça para baixo Está tudo bem Né Vai lá Vai que Você se sente Confortável De cabeça para baixo Quem sou eu Para discutir com você Mas o fato É que o Senhor Se inclina Para ouvir A nossa voz A terceira coisa É que O texto diz assim Laços de morte Me cercaram E angústias do inferno Se apoderaram de mim Eu caí em tribulação E tristeza Então eu invoquei O nome do Senhor Ó Senhor Livra minha alma Compassivo e justo É o Senhor O nosso Deus É misericordioso O Senhor O Senhor Vela pelo simples Achava-me prostrado E Ele Me salvou A gente vive num tempo E eu tenho dito isso aqui Há umas três semanas atrás Eu preguei aqui Sobre O chamado de Deus A uma vida renovada A gente vive numa sociedade Que tem o mito Da juventude Perene Da alegria Perene Da força Perene Né E cada dia mais Por exemplo As companhias de telefone celular Produzem celulares Com baterias Que duram O maior tempo Não é assim? Não é horrível Quando você está no meio do dia E a bateria do seu celular Acaba Você tem um monte de aplicativos Que consomem sua bateria O tempo todo E você fica indignado Porque a sua bateria Acabou Há um tempo atrás Ninguém achava estranho Por exemplo Ao usar um carrinho de brinquedo Uma lanterna A pilha Que de vez em quando A pilha ia enfraquecendo 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 E acabava E a gente tinha um kit De pilhas em casa Quem usava aquela máquina Fotográfica Lembra da pilha? Existe mais esse negócio Ainda existe Mas não era difícil Para a gente entender Que a pilha Acaba Mas de alguma maneira A gente tem uma expectativa A gente usa esse negócio Para tudo Para mim aqui Está aqui perto Para eu não perder a hora Não tem um relógio lá Mas o relógio está aqui É despertador É a agenda É o e-mail É tudo E a gente tem uma falsa expectativa Que a bateria Não vai acabar nunca Não é? E aí tem até aqueles Prolongadores de bateria Que você compra Vai depender onde você comprar Em vez de prolongar A bateria vai prolongar A tua indignação Porque ele não vai dar conta Vai durar cinco minutos Mas a gente tem essa ideia De que a bateria não acaba De que em Jesus A gente está sempre Ape, no alto Forte Imbatível E o salmista diz Não Eu Angústias É até Forte a fala dele Angústias do inferno Se apoderar de mim Se alguém diz isso Para você hoje Você diz assim Está amarrado Em nome de Jesus Está arrependido Em nome de Jesus O negócio é que Jesus Falou uma coisa Parecida com isso Jesus lá no Getsemane Virou para os discípulos E diz assim A minha alma Está angustiada Até a morte Se alguém diz hoje A gente diz assim Vigia, varão Não é? Mas Jesus diz A minha alma Está angustiada Até a morte Eu sou grato ao Senhor Porque o Senhor Sabe da minha natureza Sabe que eu sou pó A Euel falou comigo Agora há pouco Estou só o pó Pastor Hoje Não é, Euel Está uma virose aí Em nome de Jesus Nessa virose Amém, varão Que Deus te dê graça Mas a gente é pó mesmo A gente é pó Tem dia que a gente está Angustiado Tem dia que o nosso coração Não é Se enche de incertezas De angústia De tristeza Eu amo o Senhor Porque o Senhor Não precisa que eu esteja bem O tempo todo Porque quando eu estou Angustiado Eu invoco a Ele Eu clamo a Ele Como diz o Salmo Eu invoquei o nome do Senhor Ó Senhor Livra a minha alma E o texto diz assim O Senhor é compassivo O Senhor é justo O Senhor vela pelo simples Eu admiro muito Quando nós descomplicamos a vida Que a nossa tendência É complicar Você já viu como é Que as crianças São descomplicadas Como que as crianças Se descomplicam Se você perguntar A criança gostou Ela vai dizer não Se ela não gostou Você já passou vergonha Com criança Em algum lugar Que ela olha Alguém serve a comida E ela diz assim Eu não gosto disso não Mas se é você Você faz um esforço Vira o prato pra lá Vira pra cá Conversa bonita Sua cortina E aí você vai Envolve Quem já jogou coisa fora Assim escondido Não precisa falar Não precisa falar Pobre dos vasos de planta Você vai numa festinha Num lugar Alguém serve uma coisa Você diz Você põe na boca Você tem vontade De jogar pra fora E de repente Você acha um lugar Pra enfiar aquele negócio Outro dia Eu dei uma coisa Pra uma criança Meu filho Ele na mesma hora Que entrou Voltou assim Ele deu uma repugnância O negócio Ele não gostou tanto Que ele Regurgitou o negócio O salmista diz assim O senhor vela pelo simples É simples Dizer que você não está bem É simples E a gente é grato a Deus Porque Deus Valoriza as coisas simples É simples dizer assim Tô com saudade É simples dizer assim Eu tô com medo É simples dizer assim Eu não tô conseguindo enxergar Não tô conseguindo ver É simples Não tem que complicar as coisas Eu costumo dizer Que uma das características Fundamentais do ser humano Quando a gente volta pra Bíblia É a capacidade do ser humano De dar nomes A primeira tarefa Que o ser humano teve na Terra Foi dar nome O primeiro nome que ele deu Ele falou assim Essa é a minha mulher Afinal Achei O osso dos meus ossos Mas Deus chama o homem e a mulher Pra dar nome às coisas Isso aqui vai chamar isso Isso aqui vai chamar aquilo Deus dá essa tarefa Quando a gente não consegue Dar nome às coisas Isso gera uma angústia profunda Sabe quando de repente Você sente um aperto Que você não sabe dar nome É horrível, não é? Não é ruim? Você sente um aperto Que você não sabe dar nome Você não sabe se é cansaço Se é preguiça Se é dor Se é tristeza Se é Você não sabe dar nome Isso normalmente gera Uma crise muito profunda No ser humano E pior ainda É quando a gente dá nome errado Não é? Você acordou de mau humor E a culpa é da tua esposa Não é? Eu não vou falar das mulheres Porque as mulheres não fazem essas coisas Não é? As mulheres não Não fazem essas coisas Não é? A mulher não põe culpa em ninguém Não é verdade? Mulher diz assim Hoje eu não estou bem Meu bem Não mexe comigo Não me incomoda Não é? A mulher não faz essas coisas Não é? Esse negócio assim De repente você Olhou diferente E dizer assim O que você está olhando? Isso não acontece com mulher Só com homem Homem que é um bicho esquisito Não é verdade? Não é? Bom Deixa para lá É horrível Quando a gente não consegue Dar nome às coisas Porque aí mistura A gente não consegue Saber o que está acontecendo E por isso que a Bíblia diz assim Eu amo o Senhor Porque ele Mesmo que eu chegue A um lugar de muita angústia Eu invoco o Senhor O Senhor vela Pelo simples As coisas estão juntas Gente Sabe o que é velar? A ideia velar É essa ideia De alguém que chega à luz perto De alguém que olha Que investiga Que acompanha Entendeu? Que está presente Que se coloca junto E aí o salmista diz Volta minha alma O teu sossego Pois o Senhor tem sido generoso Para contigo Só quem confessa aflição Pode agradecer Pelo refrigério Entendeu? Só quem confessa cansaço Pode receber o renovo Como disse Jesus Quem está são Não precisa de remédio Não é verdade? Quem está são Não precisa de remédio Só quem está doente Só quem diz assim Eu preciso Eu estou necessitado E aí o Senhor atende O Senhor atende O texto diz Volta minha alma Ao teu sossego Pois ele tem sido generoso Para comigo Quantas vezes Irmãos Quantas vezes Eu experimentei com o Senhor De entrar no meu lugar De oração De busca dele E me derramar Diante dele E me colocar Diante dele E chorar Diante dele E sem que nada A minha volta Tivesse me modificado Eu saio dali Renovado Fortalecido Sossegado Porque eu pude Derramar Diante do Senhor A minha alma Porque eu pude Me assumir fraco Porque eu pude Me assumir frágil Então eu me derramo Diante do Senhor Eu me coloco Diante dele Ele refrigera Ele renova Ele diz assim Filho Fica sossegado Porque eu continuo bom Continuo cuidando de você Lá na frente Fala com teu irmão assim No final já deu certo Fala pra ele Lá no final já deu certo Entendeu? Só que você que não sabe Fala com ele É você que não sabe Fala com ele Só que você não sabe Porque a nossa visão É limitada Você consegue ver amanhã? Não Você sabe como é que você vai fazer Pra terminar esse ano? Não sabe Você sabe como é que você vai fazer Pra resolver os problemas Que você tem por resolver? Não Mas a Bíblia diz que Jesus é o alfa E o ômega Jesus já chegou no amanhã Amém? E se você está com ele Você vai chegar também Amém, irmão? Ele já está lá no final Amém? Ele está lá no final Então fala com teu irmão assim Sossega tua alma Sossega Fica aqui Sossega Vou dizer pra mim também Fala pra mim assim Sossega, pastor Sossega, pastor Estou precisando de sossegar Eu estou às vésperas aí De um tempo assim Tenso Na semana que vem A gente tem uma reunião Daquelas pancadas Então eu estou pregando Pra mim também É Volta Minha alma Ao teu sossego Porque o Senhor É bondoso Com a gente Amém, irmãos? Amém Eu nunca me decepcionei Com o Senhor Eu nunca me decepcionei Com o Senhor Invariavelmente A provisão de Deus Sempre foi melhor Do que eu esperava Amém? Invariavelmente A resposta de Deus Vai além do que eu imaginei Porque Deus Sempre vê o todo Eu só vejo uma parte Eu acho às vezes Que Deus só conta comigo Mas enquanto eu acho Que Deus só conta comigo Deus está movendo A, B, C, D, E, F Quando eu chego Diz assim Ué Ué É porque eu sou mineiro Não é, Flávio Ué Deus já resolveu Deus já adiantou Deus já encaminhou Deus já deu resposta Deus já proveu E às vezes, querido Quando a coisa parece Que não deu resposta ainda Tem resposta sim Às vezes não é a resposta Que a gente está querendo ouvir Entendeu? Às vezes a gente está teimando Em que Deus diga O que a gente quer E às vezes Deus está dizendo Uma outra coisa Às vezes a resposta é Começa tudo de novo Às vezes a resposta é Ó, tá, esse caminho não está legal Às vezes a resposta é Suporta, querido Que você precisa passar por esse vale Mas eu estou contigo nesse vale Só que a gente vive Numa sociedade infantilizada Que a única resposta Que cabe é assim E agora Não é? Não é assim? Nós não temos paciência Para mais nada A gente quer a resposta Agora Eu não vou falar da história Do sinalzinho do WhatsApp Porque já está batido isso Não é? E você espera Que a coisa resolve A gente não tem mais paciência Para esperar 30 segundos No micro-ondas É uma eternidade, irmãos Não é? Você coloca lá um minuto E quando chega em 45 Você para Porque você não aguenta mais esperar Entendeu? Enquanto se você imaginar Que os nossos ancestrais Tinham que pegar a lenha Tinha que abanar bastante a lenha Fazer fogo E colocar lá o negócio Em cima do leite Antes que tinha que tirar Se era o leite Tirar o leite da vaca Carregar para lá Colocar Você já foi na roça Que não tinha geladeira E o pessoal guardava Os vasilhambos de leite Dentro do brejo Já não? Já? Pois é Eu também A gente não dá conta Desse negócio A gente hoje Consome leite de caixinha Que dura um ano Dentro da caixinha Para que a gente não tenha Que ir comprar Um leite novo Todo dia Lá em casa A gente quase que sempre Compra pão de forma Porque o tempo É tão corrido Para não ter que ir Na padaria Todo dia Porque o outro pão Vai ficando duro Não é verdade? A gente vive um tempo assim Mas o texto diz aqui Como nós Ouvimos Volta minha alma Ao teu sossego Pois o Senhor Tem sido generoso Para contigo Fala com teu irmão assim O Senhor é generoso Com a sua vida O Senhor É generoso Da sua vida Versículo 8 Livraste da morte A minha alma Das lágrimas Dos meus ódios Da queda Dos meus pés A Bíblia diz Que o precipitado Peca O precipitado Peca Porque ele toma Decisões Impulsivamente De acordo Vem na coração Aí ele vai E toma a decisão Mas Se eu Exerço Essa vida De entrega De dependência De voltar Minha alma Ao sossego Então Deus livra Os meus pés Da queda Os meus olhos Da lágrima Minha alma Da morte E os meus pés Da queda Porque eu não vou Tomar decisão De qualquer maneira A maioria das situações Que eu acompanho De pessoas Que tomaram Decisões erradas Foram decisões Tomadas No calor Da emoção E o diabo É tão sujo Que quando ele percebe Que você está vulnerável Ele te coloca Contra a parede Para dizer assim Tem que decidir agora Uma das técnicas Triviais De venda É você Não deixar O cliente Sair da loja Você coloca O produto Na mão dele É assim Tem uma Estrutora De vendas Aqui Você coloca O produto Na mão dele E diz assim Deixa ele ver Se sentir Que o produto É dele Que ele pode Comprar Ficou excelente Em você Não é assim Ficou muito Bom em você Eu passo isso Quando eu vou Comprar presente Para a Angela Porque eu sou Uma negação Para comprar presente Para E aí eu digo Você acha que vai ficar bom? Ela diz assim Ah vai 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 ficar lindo Infelizmente Eu quase sempre erro Entendeu? Eu quase sempre erro Não é culpa da dona Você tem que Levar a pessoa A decidir Logo Para você não perder A venda E na vida E na vida com Deus A gente só toma A decisão Quando nosso coração Achou o sossego E aí a gente Livra os olhos Das lágrimas A alma da morte E os pés Da queda Eu sou grato Eu sou grato ao Senhor Porque o Senhor Está comigo E eu não preciso Viver impulsivamente Deixa eu caminhar Para o final Esse salmo É muito rico E o salmista Pergunta assim No versículo 12 Que darei Ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo E aqui está Uma outra resposta Para nós Nós amamos o Senhor Porque ele Recebe A oferta Das nossas mãos Deus Apesar de ser Todo poderoso Ele não se coloca Num lugar Onde só ele dá Entendeu? Tem troca Deus te acolhe Deus acolhe A sua adoração Como nós cantamos aqui Quantos perceberam A presença de Deus Nesse lugar aqui Enquanto nós louvarmos Que delícia Que foi esse momento De louvor e adoração aqui Uma sensação De que Deus De fato Está recebendo E na medida Que ele recebia Ele ministrava Mais sobre nós E mais sobre nós Mesmo nosso irmão Reuel No pó Tadinho Mas Deus e o pessoal Aqui junto Deus recebeu Deus veio pra cá Receber E a palavra do salmista É o que eu vou dar Ao senhor Ou seja Deus Nós somos gratos Porque Deus Acolhe a nossa oferta Irmãos Você já tentou Dar presente A alguém Que não precisa de nada? Você vai comprar O que eu vou comprar Pra fulano? Eu vou comprar uma camisa Ele tem Vou comprar uma roupa Ele tem Um sapato Ele tem Um perfume Ele tem E é chato Tem um perfume Certo Que ele usa A roupa certa O que eu vou dar Pro fulano? Aí você vai lá E compra uma coisa Bem assim Bem gostosa E dá Aí chega lá Ele está de regime Não tem gente assim? Não é? O senhor tem tudo Mas a nossa oferta De vida a ele É preciosa Aos olhos dele Não é precioso Não é precioso isso? Eu sou grato ao senhor Porque até na minha morte Ele é adorado E a bíblia diz Que Deus se alegra Na morte dos justos Parece estranho isso A gente não gosta De ler isso Ninguém quer morrer Todo mundo quer ir pro céu Mas ninguém quer morrer Todo mundo esperando Que Jesus volte Antes da gente morrer Mas a bíblia diz É preciosa Porque na morte E nós queremos assim Que aqueles que estão Com o senhor Na morte Já se encontram Com o senhor Já vão Pros braços do pai E já começam A desfrutar Daquilo que vai ser A vida eterna Hoje Quando os nossos olhos Se fecharem aqui Nossos olhos se abrirão Lá na presença do pai Ele diz que é preciosa Aos seus olhos A morte dos seus servos Porque a gente vai passar A usufruir De um novo nível De intimidade Esse não é um tema Simples Não Esse é um tema Controverso Na vida da igreja Há quem Há quem Pense Que todos Que morrem Dormem Um sono Porque a bíblia Usa essa expressão Mas eu sou Particularmente Da linha De que crê Que o dia Que o senhor Me recolher Dessa vida Que ele vai Me recolher De braços E é precioso E livra Os nossos pés Da queda Ele aceita A nossa oferta E até o dia Da nossa morte É um dia De gratidão Porque vamos Desfrutar Eternamente Da bondade Do senhor Eu quero Trazer a memória Aquilo que me dá Esperança Esses dias De más notícias Diga pro teu irmão Assim Tem uma boa notícia Pro senhor Pra você Fala pra ele Tem uma boa notícia Pra você Ele te ouve Ele te ouve Tem uma boa notícia